Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô Ai, é muito bom estar mais uma vez aqui com vocês e fechar o ano com vocês, né gente? Como vocês já viram aí, é vídeo de favoritos, os últimos favoritos de 2018, favoritos do ano Vai ser um resumão aqui Ai, mas é muito legal saber que fechei mais um ano com vocês Quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pela disposição, as pessoas novas, as pessoas antigas aqui no canal Que me seguem, que me dão força, que me dão apoio, que se inscreveram aqui, né, recentemente, obrigada E vamos lá, vamos enfrentar 2019, que seja um ano abençoado pra todos nós Vamos deixar de lado o que ficou ruim em 2018 e vamos trazer de bom pra gente, né, o que veio de bom em 2018 E vamos lá, e esse ano de 2018, se tem uma coisa boa esse ano, foi o que surgiu de maquiagem na nossa vida No mundo da maquiagem, gente, foi muita novidade, muita marca, muito lançamento, muita coisa Foi difícil selecionar os favoritos, porque a gente traça tanta coisa que fica difícil quando você tem que selecionar Mas eu trouxe algumas coisas aqui e eu vou começar com produtos, assim, que refletem hábitos novos, né, na maquiagem Esse ano, uma das coisas que eu me habituei, muitas pessoas se habituaram, foram as águas de beleza As brumas fixadoras, né, esse tipo de produto que a gente não tinha costume de usar até bem pouco tempo E agora se tornou acessível, se tornou uma coisa que tá em linha, né, eu já tô mostrando aqui, ó Em linha, em todas as marcas, então é bem legal a gente ver Vou começar com a minha bruma fixadora da Fina Severina Quem me acompanha aqui no Instagram tá cansado já de ouvir falar dessa bruma, mas com certeza foi uma das que eu mais usei Além dela fixar a maquiagem, ela tem um efeito muito hidratante, muito nutritivo na pele, então ela ajuda com o tratamento da sua pele, tá Tem cheirinho sensacional e eu super recomendo, precinho acessível, vale a pena você testar esse produtinho aqui Também separei uma água super profissional, que é essa daqui da Daisy Peroso, tá, da linha Basic É o Hidrafix, ele tem essa função realmente de fazer a maquiagem durar mais Você pode usar antes, durante, depois da maquiagem Ela vai revitalizar a sua maquiagem e ainda dura mais E ele ainda tem glicerina na fórmula, que faz com que a pele retenha, absorva a água do ambiente, né E melhora a hidratação da sua pele, super profissional, recebi da Carol Castro Store, que tem lojinha online E tem cupom de desconto pra você lá, tá bom? Tem o link aqui embaixo E por fim, essa aguinha que agora que voltou o calorão, eu voltei a usar ela Que ela tava um pouco paradinha, mas sem dúvida é uma das melhores do ano Que é a água da Inoar, que eles chamam de água termal Eu falei tudo sobre ela numa resenha, tá Mas é uma água muito refrescante, gente Então nesse calor, às vezes é difícil a gente manter o skin care com cremes, coisas mais pesadas Isso daqui, saiu do banho, espirrou de manhã, durante a maquiagem Depois da maquiagem, você sente uma super refrescância Tô gaga Uma super refrescância Ai gente, é refrescante Você sente uma super refrescância na pele E ajuda também aí nos cuidados diários que a gente tem que ter com a pele Opa! Bom, outra coisa que também foi sensação em 2018 Eu acho que quem gosta de maquiagem experimentou pelo menos uma Que são as gotinhas de beleza, né? São as magias de unicórnio, as lágrimas de unicórnio Tudo do unicórnio, tudo em gotinha, tudo em sérum, os elixirs Né? E eu separei três aqui que esse ano me acompanharam muito Esse daqui é o booster da anti-idade, né? Que é o famoso Biang, que eu também já fiz resenha pra vocês Deixa eu mostrar aqui que eu acho que fica melhor Assim, ó Ele é sensacional, ele dá uma hidratação na pele Ele te ajuda aí com a preparação de pele pra maquiagem Você pode agregar ele ao restante dos cuidados da pele E ele tem um efeito anti-idade, né? Então você agrega várias funções num produtinho só Gostei muito de usar Tem resenha no canal se você quiser saber mais Outro que eu amei de usar foi esse daqui Lágrimas Mágicas Da Face Beauty Foi esse daqui É o produtinho que eles chamam de anti-idade Que ele tem mais componentes antioxidantes de tratamento pra pele E eu achei sensacional Ele tem um bom cheirinho, ele é hidratante Ele ajuda a preparar a pele pra maquiagem Foi um dos favoritos E ainda tem esse produtinho aqui, tá? Que eu já comentei com vocês várias vezes Que é a Magic Fix também, da Daisy Peroso Que ele é um serum Uma colinha, né? Uma coisa ali Tem uma consistência mais grossinha Mas tem várias utilidades Ele serve como colinha de glitter Ele serve pra misturar na base Pra fazer a maquiagem durar mais Especialmente, é pra isso que eu comprei E ele realmente funciona, tá? Ele dá uma grudadinha da base assim No rosto Bem bacana E eu gostei muito desse produtinho aqui E agora vamos para bases Bases também foi difícil de escolher, gente Porque é muito lançamento Muito lançamento E assim Muito bons os lançamentos, sabe? Esse ano foi o ano da base boa Boa, barata, cara, importada Mas foi o ano da base boa, tá? Então eu escolhi três Que foram três assim Que me socorreram em eventos Que eu usei mais Que eu não só testei Como eu continuei usando Que são bases Que fizeram a diferença pra mim A primeira delas É essa daqui Da Make B Tá? Essa daqui é a Matte Effect É uma base que ela promete Longa duração Efeito mate Sequinho e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui a minha cor A minha cor é a Beige Médio 1 E é uma base que super dura Realmente na pele Tudo que ela faz Ela promete Teve muitas pessoas Que não se adaptaram Porque ela é muito sequinha mesmo Mas pra mim funcionou Nada que um bom hidratante antes E uma aguinha dessas Que eu mostrei pra vocês depois Não dessem jeito Então eu amei essa base A próxima que eu vou mostrar Essa daqui A Super Stay Da Maybelline Que chegou no Brasil Já tem resenha Essas três que eu vou mostrar Tem resenha no canal Que é uma base Super, super legal, tá? Porque ela tem Longa duração Porque Ela dá uma ótima Cobertura na pele Deixa a pele Muito, muito bonita Ela é carinha Deixa eu ver se eu acho Aqui a minha cor Pra falar pra vocês A minha cor é 220 Ela é carinha, gente Mas é um caro Que você chega à conclusão Que vale cada centavo E por fim A Anudimi, tá? Da Natura Una Que é essa líquida Em gotas Que é uma base sensacional Ela é da linha Natura Una Mas é uma base Assim, que ela é De fácil aplicação Ela é de cobertura Construível Ela tem Aquele lance De cuidados com a pele Usei muito E super, super Recomendo Corretivo Separei duas coisas Interessantes Pra mostrar pra vocês Primeiro É o corretivo Born This Way Tá? O meu é na cor Warm Beige Da Too Faced Tá? Esse daqui É o que Infelizmente Ainda não veio Pro Brasil Mas há de vir E ele superou Todos os outros Corretivos Que eu testei Esse ano Corretivos muito bons Mas esse supera Porque ele tem Boa cobertura Ele tem Longa duração Ele deixa a pele Com uma textura Muito bonita Por mais tempo Então Pra mim Esse corretivo Aqui se superou E também Separei esse daqui Que é o Under Eye Tá? Da Becca Que esse sim Chegou no Brasil É uma pastinha Bem meladinha Inclusive Que você pode usar Ele Que você pode não Ele é indicado Pra ser usado Por baixo Do corretivo Como um Primer de corretivo Ou qualquer coisa assim Porque ele vai Segurar mais O seu corretivo Vai deixar o corretivo No lugar O meu É o mais escuro Tá? É o Medium Too Deep Ele vai ajudar O seu corretivo Ficar mais no lugar Ficar mais bonito Ele ajuda A dar uma sensação De hidratação Bem interessante E eu gosto Muito dele Agora então Que ele chegou no Brasil Eu estou usando Com mais gosto Porque eu não tenho Tanto medo De ele acabar Porque eu sei Que dá pra comprar outro E as vezes eu aplico Até por cima Do corretivo Que eu estou Pra dar as vezes Um efeito mais luminoso Nessa área Que eu gosto bastante Tá? Vamos para Pós Pós, pós, pós Esse foi o ano Dos pós soltos Mas eu tenho ainda Um compacto Pra mostrar pra vocês Que é esse daqui Da Ruby Kisses Que é da Kiss New York Este é o Banana Tá? A cor Banana Da linha Retoque Nunca Mais Olha como o meu tá Vou pegar outro sim Porque não vou ficar Sem este pó aqui De jeito nenhum Porque ele é fininho demais Deixa a pele bonita Dá uma matificada Sem ressecar Ele dá pra você Sentar corretivo com ele É um pozinho Muito, muito incrível Que eu adorei E eu não posso Deixar de mostrar Os queridos pós soltos Né? Que também tem Tem muitos E estão cada vez melhores Os pós Então eu peguei dois Que eu usei bastante Que eu realmente gosto Peguei um Banana Que é esse aqui Da Zanf Gente, esse pó Ele é muito bom Tá? Apesar dele ser banana De ele ser um amarelinho Ele não é um amarelão Muito intenso Então ele não deixa Sua pele amarela As morenas Até mais claras Que eu Acho que vão se dar bem Se adaptar bem Com este produto Deixa a pele também sequinha Senta corretivo Não estoura no flash E dos mais clarinhos Eu peguei o da Playboy Lógico, né gente? Porque o da Playboy Não é à toa Que ele é uma sensação Porque é um pó super legal Eu tinha cor 3 Mas aí eu peguei a cor 1 Né? Que é o incolor Porque eu acho Que dá um efeito melhor Pra mim E ele é super bom, tá? E eu tô gostando Mais de pós soltos Assim que ele tem Uma leve coloração Sabe? Eu gosto mais assim Do que aqueles pós Muito brancos, né? Que eu acho Que aquele sim Fica meio estourado em mim Vamos pra bronzer Escolhi um aqui Muito querido esse ano Tem essa embalagem linda E show É da Kiko Milano Esse bronzer aqui Gente Foi uma edição Limitada Então acho que não tem mais Mas deve ter outros lindos lá Porque eles lançam Cada coleção Mas eu usei Demais Demais Esse produto aqui Gente Sensacional Ele tem um leve brilho Assim Ele não é muito intenso Você constrói uma Na minha mão Nem vai aparecer muito Mas você constrói Uma cobertura com ele Fica um efeito Discreto Mais elegante Sabe? Perfeito Pro meu dia a dia Deixa eu pegar O resto das coisas Que estão aqui, ó Que eu separei pra vocês Também de bronzer Eu escolhi um mate Completamente opaco Que é esse daqui Da Physicians Formula, né? É o famoso Butter Bronzer E esse daqui É na cor mais escura Que eles têm, tá? Tem um cheiro maravilhoso E é um bronzer assim Que ele espalha Praticamente sozinho No rosto Até o meu tom de pele Eu acho que ele funciona bem Eu consigo acrescentar camadas Pra fazer contorno De repente Se eu quiser passar No rosto inteiro Eu passo uma camadinha leve Fica super bonito Blush eu não uso muito Acabo usando só os bronzers, né? E os contornos No meu dia a dia Mas eu separei um Que me impressionou muito Que foi esse daqui Da Eudora, tá? Pena que ele foi Emissão limitada Mas ele é lindo Ele chama renda Porque ele tem Essa textura, olha Bem bonita E foi um dos que eu mais gostei Porque ele é pigmentado Ele tem uma leve cintilância Mais acetinada Assim Fica bem bonito na pele Ele é mais queimado Então ficou bem pra mim Não fica muito rosado Nem muito avermelhado É um blush muito bonito Se você encontrar Em uma dessas revendas A pronta entrega De repente você ainda acha Eu super indico Iluminadores Outra coisa tensa De escolher, né gente? Ah, iluminador Eu vou falar Mas eu não poderia Deixar de mostrar Esse iluminador Aqui pra vocês Que é o da minha make A cor número 1 Que eu falei Em vários vídeos Que eu já mostrei Em stories Que eu mostrei No vídeo que eu fiz Com a Bárbara E com a Thalita Ele é sensacional Ele tem um efeito luminoso Mais metalizado Assim Mais molhado Na pele Muito, muito chique Não tem partículas De brilho Do jeito que eu gosto E também separei Um que acabou de chegar Mas, gente Não tinha Como eu não mostrar Nesse vídeo Que é o da Bruna Tavares Esse daqui é o Golden Tá? O meu já tá até Meio esquisito Ele Esse daqui Ele acaba puxando Pra um tom champanhe Um pouquinho rosado Esse daqui é Mais dourado Mas sem ser um dourado Exagerado Assim Que eu não curto Sabe? Lindo É uma cor perfeita Esse daqui Da Bruna Tavares Também Deixa o efeito Que, assim Parece que pertence A sua pele Sensacional E ainda Pra concluir rosto Eu acho que nós vamos Concluir rosto Eu separei Uma paleta De contorno Iluminador E corretivo Que é essa daqui Da Ruby Rose Gente Porque eu acho Sensacional Essa daqui Da Ruby Rose E tem o contorno Dois contornos Um mais quente Um mais frio Bem opacos Tem pozinho Pra sentar Corretivo Tem as cores Cremosas Iluminador cremoso Os corretivos Tem iluminador Pro rosto Uma paleta Super completa Que eu sou apaixonada Por essa paletinha Aqui Da Ruby Rose Vale muito a pena Essa daqui É a cor light Então eu precisava Separar uma paleta De rosto Pra vocês Com tantas Foi difícil Separar Mas encontrei Essa Vamos para Olhos 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 Vamos falar De sobrancelha Então quem Tá me seguindo Aqui faz tempo Já sabe Que esse foi Meu ano Da pastinha De sobrancelha Então até setembro Essa daqui Foi a minha queridinha Que é a da Colourpop Essa daqui É a Black Como é que é? Brown Essa daqui É a Black And Brown Que é um tonzinho Assim ó Escuro Mas gostei muito De usar Porque Ele realmente Pigmenta a sobrancelha Tenho dificuldade Com sobrancelha Ele pigmenta Dura bastante E depois De setembro Que teve a Beauty Fair Eu consegui A pastinha Da Miss Lari Essa daqui É a mais escura Também Olha como a bichinha Tá Então esse ano Pra mim Foi o ano Das pastinhas De sobrancelha Tá Cílios 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 Separei dois Queridésimos Queridésimos Desse ano Uma é a máscara De cílios Da Bruna Tavares Gente Ela é a perfeição Em forma de máscara Já falei aqui dela Ela tem o famoso Aplicadorzinho Pequenininho Que agora tem Vários outros produtos Vindo com esse mesmo Tipo de aplicador E uma fórmula E uma fórmula Muito boa Sabe Que encorpa Os cílios Aumenta os cílios Dá volume Curva Faz de tudo Um pouco E deixa os cílios Perfeitos Então Adorei Isso É chato que ela Não tem resistência A água E essa Já estou na terceira Só para vocês terem uma ideia Porque ela acaba rápido Ela acaba muito rápido Ela vem pouco produto Então ela acaba rápido E a segunda É essa daqui Da Maybelline Essa aqui infelizmente Não tem no Brasil ainda É a Push Up Angel E eu amo ela Porque ela tem Esse aplicador aqui Ó Ó Ele é fininho E é assim Um pentinho E eu amo Esse pentinho aqui Para finalizar Com qualquer outro Qualquer outra máscara Que eu usar Eu finalizo Muitas vezes com ela Eu consigo pegar Os cílios de baixo E se eu usar sozinha Ela também dá um super efeito Sem contar que ela tem Uma resistência bem legal A água Então é uma Queridésima Minha Tá E aí sombras Que eu acho que foi Esse ano Foi o ano das paletas Mas eu ainda sou apaixonada Pela minha sombra Da Eudora Top Coffee Tá Que é aquela Minha sombrinha unitária Da vida Do dia a dia Que não me deixa na mão É a Top Coffee Amo essa sombrinha aqui E paletas Muita, muita, muita paleta Esse ano Testando muita paleta Foi difícil escolher Eu escolhi até mais Do que eu gostaria De escolher Tá Escolhi as da Ruby Rose As minhas favoritas Foram dessa linha Pocket Aqui Porque são super pigmentadas Porque a combinação de cores A escolha das cores Está muito legal Nessas paletinhas aqui São versáteis São práticas Funcionam, tá E essas são as minhas preferidas Essa daqui é Just Perfect Eu acho E essa daqui É a Rose Gold Que é aquela Que tem as cores Que imitam a paleta Naked Heat Da Urban Decay Tá Esse ano Foi o ano das paletas De cores quentes Então é só o que você Deverá ver aqui E falando em Urban Decay Naked A minha Naked Petite Heat Tá Que tem algumas Poucas cores Mas ela tem cores Bem degradê Quentes Pigmentada Eu amo Essa paletinha aqui Esse ano Foi uma das queridinhas Essa daqui Da NYX Tá Que é Ela é Warm Neutrals Que é uma paletinha Que eu amo também Por ser compacta Por ter cores usáveis Pra qualquer ocasião Tá A pigmentação dela É ok E eu acho Linda a combinação De cores Dessa paleta aqui Eu gosto muito Muito dela Ainda voltando Pra Continuando Na importada Da Colourpop Essa paleta aqui Give it Give it to me straight Me straight Não sei a pronúncia exata Mas gente Que paleta Linda 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 As cores São lindas As cintilantes São incríveis E a pigmentação Dessa paleta É uma das mais legais Que eu tenho aqui Tá Amo essa paleta Usei Várias vezes Assim Gostaria até De usar mais Porque ela é Linda 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 Amo Sombras macias Muito pigmentadas E por fim Mais uma nacional Que é essa daqui Da quem disse Berenice Gente Que é da linha A minha rosés Adoro rosés Adoro rosés Que paleta Perfeita Que paleta Perfeita Na combinação De cores Na textura Na pigmentação Na aplicação Sensacional Foi em medição limitada Mas voltou agora No fim do ano Pra ser vendida Não sei se eles vão manter Se eles vão tirar de linha Espero que não Porque é uma paleta Que vale Cada centavo Também Lápis de olho Eu separei um Não separei nenhum delineador Por quê? Eu uso muitas canetinhas Delineadoras E nenhuma se sobressaiu Eu usei Muitas canetinhas legais Da Ruby Rose Da Belly Angel Vivai Eu acho Várias, várias, várias Nenhuma se sobressaiu Por isso que eu não escolhi nenhuma Mas um lápis de olho Se sobressaiu esse ano Que é o da Ruby Rose Gente Que é um lápis Meio com aquela Pontinha meio de Cremosa Meio de gel E esse lápis Ele é sensacional E aquele lápis Que você passou Ficou Ficou Sensacional Um dos melhores nacionais Que eu já testei É esse lapisinho Aqui E finalmente Indo para o fim Deste longo Longo vídeo Batons Gente Batons Batons Continuo usando Batons líquidos Ainda não me rendi Ao gloss Ainda não me rendi Aos batons Muito pigmentados De glitter Não me rendi A esse Gente Eu continuo fiel Aos meus mates Porém Tem algumas leves mudancinhas Esse que eu estou É esse daqui É esse daqui Uma das novas cores Da Mari Saad Para Paiô E esse batom É maravilhoso Eu recebi as novas cores Também lá da Carol Da Carol Castro Store Que vai ter cupom Aqui com desconto Para vocês E as cores São lindas Principalmente Essas últimas Seis cores Que ela testou E hoje eu estou Com esse daqui Que é um super querido Que é o Liderança Tá É o batonzinho Que eu estou hoje Ele é aquele batonzinho Que não seca 100% Mas que dura muito Na sua boca E fica muito confortável Tá Então Eu estou Isso eu estou Gostando bastante Nos batons Ele é sensacional E ele tem essa leve Ele tem uma cintilância Assim Tem um leve Efeito metálico Bem bonito Tá Mas não tem Não é glitterinado Outro Maravilhoso São esses aqui Da Maybelline Também da linha Super Stay Gente Esses batons São divinos Duram muito na boca Vocês vão cansar De ver Vídeo de favorito Com esses batons Eu acho Esse meu é aqui É a cor 65 É uma cor neutra Que vai com tudo Dá super certo Eu amo Os batons Da Bruna Tavares Moraram assim Durante o ano Em minha necessaire E esse daqui É o Samara Que é um dos que eu estou usando Mais recentemente E mais dois batonzinhos Gente Que eu preciso Como eu falo É difícil eu comprar Coisa pela segunda vez Pela terceira vez Porque tem sempre coisa nova Para testar Mas esses dois Eu preciso comprar Porque são edições limitadas Eu nem sei se eu vou encontrar mais Esse daqui Que é o Amendoali Da Quem Disse Berenice Ele é da mesma coleção Da paleta Rosé Da linha Rosé Gold Eu acho É Da linha Doro Rosés E ele é um nude É um nude favorito Da quem disse Berenice Que eu já testei na vida Só que esses batons Dessa embalagem pequenininha Da linha do Boticário Eles acabam rápido Não é incrível Então vou precisar de outro E é a mesma coisa Com esse batonzinho aqui Da Eudora Que foi de uma edição limitada Também da coleção Da Auriem Negra Esse daqui Eu acho que é o nude rosado Ou acetinado Rosé acetinado Eu acho E ele é o lindo É o rosa mais bonito Na minha boca Da Eudora Fica aquele rosa Com cor Mas não fica aberto Mas não fica estandaloso É um rosa maravilhoso Pra quem gosta De boquinhas mais nude E é isso gente Vamos fechar esse vídeo Agradecendo mais uma vez De todo o meu coração Cada mensagem Cada like Cada comentário Cada carinho De vocês Vocês são demais Espero continuar Tendo essa força De vocês Em 2019 Pra eu continuar Aqui com o canal Tá bom Que vocês tenham Um ótimo 2019 Maravilhoso Cheio de bênçãos Muita saúde Muita paz Tá bom E força Pra gente vencer Todas as lutas Que virão Que Deus abençoe Demais a todos vocês Muito obrigada Por tudo Se você gostou Desse vídeo Aguentou ver até agora Deixa o seu like Seu comentário Aqui embaixo Que eu amo ler Cada comentário De vocês E se inscreve no canal Se você não é inscrito Seja muito bem-vindo Me passa lá no Instagram Porque lá a gente se vê Com mais frequência Obrigada pelo carinho Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau